Música Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, estou aqui na Decathlon e atendendo a pedido, mostrando aquela bike que todo mundo quer ver agora, né? A Between Gravel. A galera está fazendo uma bike Gravel e está aqui a bike. Estou na loja, vim comprar umas coisinhas aí e está aqui a bike, como dá para ver, é um quadrinho de alumínio bem simples, um garo canhaço. A bike tem apenas sete velocidades, né? Com aquele trocador Shimano aqui, né? Bastante simples. Acionamento através dos freios ferradura tradicionais aqui. Não tem opção de você colocar freio a disco. A bike também não tem gancheira removível, o cubo é com... Cadê o foco? O cubo é com eixo de porca, mas isso aqui é facilmente substituível. Como eu disse, ela vem com sete velocidades apenas. É uma bike feita para ser barata. Está aqui, R$ 1.499, né? É uma bike com uma geometria voltada para conforto e tudo mais. Eu confesso que eu não tenho maiores informações, mas pediram para eu mostrar. Diz a lenda que essa bike pesa 11,3 kg. Portanto, ela é mais leve do que a minha code, que custa mais que o dobro do preço. Mas isso acontece porque é uma bicicleta realmente minimalista, digamos assim. São poucos componentes. P de vela em alumínio, sete velocidades. É para quem realmente quer gastar pouco. A sugestão que fica ainda, inclusive por conta do Rodrigo Campello, que comprou essa bike, diz que esse câmbio turner bate muito. Às vezes você pode utilizar um câmbio que bata menos. Você pode colocar aí, de repente, um autos ou uma acera de sete, oito velocidades, que vai ficar mais legal. Eu achei interessante e se realmente não tivesse tanta grana para investir numa bicicleta, seria a minha escolha. Com certeza. Tem outras opções aqui da Decathlon, de Bikes Speed também, mas isso não vem ao caso. Eu ainda não vi quais são os tamanhos que essa bicicleta oferecida. Tem ela aqui embaixo também, né? Eu achei muito curioso esse sistema aqui da Shimano de troca no guidão. Acho que achei bem interessante, tenho vontade de provar, né? Mas é isso aí, beleza? Videozinho rápido, só porque estavam pedindo para eu mostrar a bike aqui com alguns detalhes. Estou aqui fazendo uma amostra bem rapidinha para vocês. Beleza? Pneuzinho 732, estava esquecendo. Gostei desse pneu, queria usar esse pneu na minha grava. Pneu bem interessante, os cravos dele. Eu achei bem legal. Não está dando muito foco, mas é isso aí. E você sabe, siga-me nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu estou falando meio baixo porque eu estou fazendo isso tudo escondido aqui. Um grande abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho